Os jogadores vão fazendo um botão de check aí. Está tudo certo? Ainda não? Ainda não? Ainda não? Agora sim. Vamos lá? Agora sim, o pau vai quebrar. A mamãe vai chorar, o bebê não vai ver. Águia, o ovo, contagio de lures. Vamos lá. É, né, Verruesa? Fala isso para os competidores teimosos aqui. Vamos lá, ali, ó. Hauang vai descendo aí o que sabe aí contra o nosso Zeco. Zeco só no foot, defende puni, mas não consegue, não está achando o jogo. Está ali na capa da gaita, ali. E noiou o que sabe ali, o Gizmo. Tomou, olha, um salt kick ali. Vamos ao jogo 2. Vamos lá. E nossa, nossa mãe. Jogou para o canto ali já. O Hauang sobe. Toma um Ipon Suenaguer. Chute na traqueia. Não quer nem saber ali contra a regra. Não tem regra aqui. A regra é o tamanho chorante da minha. Volta ali o Hauang, ali, dá um chute. Nossa, doeu aqui na minha traqueia esse chute. Levantou rápido ali o nosso amigo Gai. Só no foot, ali só. No safe, jab direto, jab direto. Tomou-lhe um salt kick na boca. Subiu. Virou o jogo o Hauang. Tentou o Tan Kendo ali, não conseguiu. O Lais ali sente a canela doer. Toma um chute no joelho e é 2x0 para o Hauang. Hauang aí aqui. Vamos lá. Olha só o Hauang descendo. A garrafa no Gai. Nossa. 3x0 sólido ali para o primeiro set. Aguimau. Aguimau. Nossa, está mostrando para que veio ali o Aguimau. Dá uma piscadinha, Hauang, para a câmera aí para conquistar a mulherada. Jab direto, já toma um... Nossa. Um nossa. Um nossa. Nossa. Zeko já com metade do life ali. Um nossa. Defende o que sabe ali, ó. Devolve o chute, devolve os combos. Volta para o neutro. E... Socando o vento, volta a Hauang. Nossa, câmera lenta a Hauang. Agora, mandou ali uma bicicleta do Neymar. Agora, doiou ali. O que sabe, pegou. Que leitura, meus queridos. Que leitura, meus queridos. Mas será que isso é uma reação? Será? Nossa. Nossa. Mandou ali um... Frontal ali do Rivaldo ali. Quem não é de 2002 não sabe do que eu estou falando. Vamos lá, então. Voltar para o neutro aí. Então, um round a zero para o Egema Wolf. Vamos lá. Os jogadores se estudam muito ali. Parece o UFC. Será que vai ser alguma... Nossa. É um Ipom. Saiu do Ipom ali. Os dois jogadores ali. Jogando o safe. Mas o Gai já toma dois bicos na traqueia. Ele está gostando. Ele gosta de bife. Ele gosta de bife bem duro. Igual a sola do sapato do Hauang. Tentou ajoelhado ali. Está tomando a punição. Nossa. O golfe no um. Nossa. Dois a zero Hauang. Hauang ali que... Pula muito ali. Está com a perninha torta ali do Garrincha ali. Tentando entrar um chute. Tomou na barriga. Vamos, Gigi. Vamos. Um. Vamos, Gigi. Vamos, Gigi. Vamos, Gigi. Nossa, mãe. Está ficando sem garganta. Deixando falar o chute do Hauang. Hauang, ele toma uma rasteira ali. Jogou para cima ali. O Gigi nem vê o chão mais. Bicicletinha ali do Neymar, do Cristiano Ronaldo, do Papai Cris. Tenta ali. Tenta reagir. Não consegue ali. Hauang está sapateando ali no ringue. Ih. 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 Gigi ali. Será que é um come back? É come back que fala? Vamos ver. Hum. Tomou um chute na traqué. Esse chute na traqué está demais. Bicu do Roberto Carlos. Vamos lá. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih. 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 2x0 ali pro Magma Wolf. Senta ali em cima do nosso Pai Gigi. 2x0 ali, Giovanni Louris.